Olá, muito bom dia! Uma nova cultura tem se mostrado promissora no interior do Rio de Janeiro. E mesmo com o clima mais quente no estado, a produção de uvas tem se sobressaído bastante em todo lugar. As frutas são bem doces e com um excelente potencial para a fabricação de geleias, sucos e vinhos. Os cachos estão espalhados por toda a plantação. O cultivo da uva, num clima totalmente oposto ao comum, é a aposta do aposentado e agora produtor Leandro Souza. A gente iniciou esse plantio aqui no dia 13 de janeiro do ano passado, só para você ter uma ideia de como se desenvolve rápido. E aí a gente tem uma expectativa de chegar a retirar daqui, após 5 anos, 1.500 quilos a cada safra. O que chama a atenção na plantação do seu Leandro é o teor de açúcar do fruto, que chega a 18%. Na propriedade foram plantados 202 pés de uva. Desses, 184 estão em plena produção, prontos para a primeira colheita. A ideia era que, de repente, isso ia demorar um pouco mais, mas para a nossa surpresa, a gente já colheu 250 quilos aqui. Ainda tem mais 250 quilos de uva para colher aqui. E o entorno da comunidade aqui, da Baixada, está vindo direto comprar com a gente aqui, o que é muito bom. De acordo com o governo do estado, atualmente os municípios produtores de uva são Bom Jesus do Itabapuana, Cardoso Moreira, São Fidelis, Varrisai, Itaperuna, São José de Uubá, Cambuci, Carapebus e Rio das Ostras. E agora, Campos, o maior município do interior do estado. O total de área cultivada é de 14 mil hectares. O resultado da produção no ano de 2020 foi de 190 toneladas e movimentou em torno de 900 mil reais. O secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento destaca a importância econômica da produção de uvas no interior do estado. A implantação da cultura da uva é muito importante para o estado do Rio de Janeiro, principalmente para o interior. Ela traz empregos qualificados, gera renda, aumenta o mercado consumidor e diversifica a produção. Na propriedade de seu Leandro, a plantação chama a atenção por estar em 125 metros quadrados, à margem da RJ 216, na localidade de Mineiros. Três horas por dia, o produtor abre os portões para visitas, que precisam ser agendadas por causa da pandemia. Uma forma de divulgar a produção na cidade e, quem sabe, fechar novas parcerias que rendam bons frutos. Ser reconhecido pelo trabalho que a gente está fazendo e a gente ter parcerias. Então, a gente está precisando agora investir em parcerias que dê valor, que agregue valor para a gente, que não deprecie o fruto, que não deprecie o trabalho da gente, mas que dê valor ao que a gente está fazendo. Dona Maria ficou encantada com a plantação. Já visitei, né, em Curitiba, que eu morei um tempo lá, mas não imaginava que aqui em Campos poderia dar uma plantação tão bonita como essa. E que chuvinha boa no dia das gravações, hein? Olha só, a cebola deve ficar mais barata para o consumidor nos próximos dias. É que os preços caíram cerca de 15% nas lavouras brasileiras. Com o aumento na oferta nacional, os preços da cebola estão caindo nas regiões produtoras do Nordeste. Nesta primeira quinzena de junho, a média em Irecê, na Bahia, e no Vale do São Francisco, recuaram 12% e 15% respectivamente, em relação à média do mês de maio. O principal fator que contribuiu para esta queda é a concorrência com os burros mineiros e paulistas, que dificultam o escoamento. Mas, segundo a equipe do Hortifruti CPEA, a colheita das regiões nordestinas reduziram drasticamente na última semana, devendo continuar em menor ritmo nos próximos dias. Já no Triângulo Mineiro e em Cristalina, Goiás, a colheita segue intensa. As regiões produtoras de São Paulo, por hora, vêm registrando estabilidade, mesmo com a área de plantio reduzida nesta safra. E com a produção nacional em alta, a importação da Argentina foi encerrada no final do mês passado. Agora, um recado para você que está assistindo. Mande a sua mensagem para a gente. O WhatsApp da Record News é muito fácil de decorar. Anota aí, é 11-33-00-5555. Decorou? Vou falar de novo. 11-33-00-5555. Lá você consegue mandar vídeos, fotos, participar dos nossos programas. Vai mandar mensagem para a gente? Eu fico esperando, hein? Uma propriedade catarinense tem investido na rotatividade de cereais. É reflexo do programa de incentivo ao plantio de cereais de inverno, que tem firmado novas parcerias com agricultores que buscam aumentar a renda. Por 10 anos, o João, que é produtor, plantava trigo na sua propriedade. Por conta do mercado instável e os preços, ele decidiu suspender a produção. Depois da entrada do trigo argentino no mercado interno, viabilizou muitas culturas de inverno, fazendo com que trabalhássemos no vermelho. E também outro fator foi que as variedades que mais se destacaram de soja nos últimos anos são variedades mais precoces, que necessitavam de um plantio um pouco mais no cedo. Hoje, por conta do mercado em alta de novo, João voltou a apostar no trigo. O principal motivo agora é... O mercado está bom, né? Então, faz com que a gente consiga viabilizar dentro de nossa propriedade a mão de obra, maquinário, que a gente consiga diluir os custos fixos da propriedade no inverno também, pois em nossa região nós não temos safrinha. Na propriedade, que fica em Campos Novos, agora tem aveia plantada e crescendo para a cobertura do solo. No espaço do trigo, não tem nada ainda. E no verão, o cultivo é de milho e soja. Por isso, a importância de usar o solo parado para as culturas de inverno. Nessa propriedade, a gente vai destinar 30% da área de trigo, 10% de vamos fazer aveia semente e o restante vamos manter com cobertura. Todo o grão colhido aqui é destinado à cooperativa Cocam, que faz a parte comercial, ou seja, dar o destino final para a produção. A cooperativa de Campos Novos tem incentivado os agricultores da região a plantar grãos. O momento está propício para culturas de inverno. Tem falta de milho, o mercado está muito alto desses cereais e nós precisamos substituir o milho nas indústrias de ração por alguns cereais alternativos. O trigo, a cevada e a aveia são fortes concorrentes para isso. O trigo está sendo um forte aliado para a produção de farinha, mas também é preciso dele para a produção de ração animal. O presidente da FECO Agro explica como o produtor tem acesso ao programa de incentivo ao plantio de cereais de inverno. São 10 hectares por produtor, até 20 mil hectares no total no Estado, e o subsídio do governo do Estado são 250 reais por hectare. As cooperativas espalhadas pelo Estado já são preparadas para armazenar esses insumos. Soja, milho ou trigo, os cereais, são então vendidos às agroindústrias. E as cooperativas estão preparadas. E as agroindústrias também, com certeza, vão fazer questão que tenha esse outro cereal para fazer ração para assumir isso. Você já baixou o aplicativo da Record News? Ele está disponível para celulares Android e iOS. Aponte a sua câmera de celular nesse QR Code que aparece na tela ou procure na loja de aplicativos do seu telefone. É a Record News na palma da sua mão. O número de motoristas flagrados sobre o efeito de álcool nas rodovias brasileiras caiu 64% em 2020. Dados da Polícia Rodoviária Federal mostram que 11.901 motoristas foram autuados no ano passado. Em 2019, foram aplicadas 18.467 multas. E a Lei Seca no Brasil completou 13 anos de vigência no mês de junho. Os produtores de mandioca estão avançando com os trabalhos no campo. Mas o ritmo de negociações continua em queda no mercado interno. Com o tempo mais firme, a colheita da raiz de mandioca foi retomada em todas as regiões produtoras. Esse cenário, por sua vez, elevou a oferta para as indústrias e, consequentemente, intensificou o movimento de queda nos valores da raiz. No mercado de fécula, as recentes quedas nos preços e, principalmente, a expectativa de cotações ainda menores mantiveram compradores afastados do mercado. Assim, no spot foram registrados apenas negócios pontuais, envolvendo quantidades menores. Mas alguns compradores de segmentos industriais continuaram com interesse por contratos para entrega nos próximos meses. O Record News Rural de hoje está chegando ao fim. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.